Superior Tribunal de Justiça considera ser possível reconhecer uso capião quando o prazo exigido por lei é cumprido no curso do processo. Os ministros da terceira turma do STJ reformaram o acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que os requisitos para uso capião deveriam estar implementados na data do ajuizamento da ação. De acordo com o processo, o período de posse do possuidor antecessor teve início em 1993 e cinco anos depois foi iniciada a posse dos requerentes que pediram judicialmente o direito de uso capião. A ação foi ajuizada somente em 2010 e no STJ eles buscaram a possibilidade de contagem do tempo exigido para a prescrição aquisitiva durante o trâmite da ação e até a data da sentença, que só foi proferida em 2017. A relatora do recurso foi a ministra Nancy Andrigui, que destapou que o prazo de prescrição aquisitiva relativo ao caso não é o de 15 anos, previsto no Código Atual, mas sim o período de 20 anos, previsto no Código em Vigência Anterior. Isso porque quando a nova norma entrou em vigor já havia passado mais da metade do que era previsto para o direito de uso capião. Ao dar provimento ao recurso, foram citados também precedentes do STJ em que, no mesmo sentido, foi admitida a possibilidade de declaração da uso capião ocorrida durante o trâmite do processo. A ministra Nancy Andrigui entendeu, portanto, que o fato constitutivo do direito dos autores de uso capir à terra se implementou no curso da ação, porque antes da prolação da sentença, os três anos que faltavam para o reconhecimento do direito dos autores de uso capir à terra teriam se implementado.